E o pessoal, fazer duas perguntinhas, uma um pouquinho mais, como é que a gente fala, mais temperadinha, é o seguinte, existe um espaço aí, e essa é a parte mais pegadinha da pergunta, que é, existe um espaço aí para dar um pito no presidente da República? É razoável você pensar que lá na ata ou que no comunicado o Roberto Campos está fazendo um pouco de política para falar, olha, esse rumo do fiscal aí, você não devia estar fazendo assim porque você está estragando o nosso negócio aqui. E a outra pergunta, você pode responder a segunda primeiro, existe uma, só para entender como funciona ali esse debate, existe alguma, o presidente é um chefe, percebe que no sentido de, ah, poxa, eu vou votar com ele aqui, para não ficar muito chato, depois vai ter o batismo da minha filha, aquelas coisas, existe de alguma forma essa pressão? Não, deixa eu ver, aí é mais complicado, assim, para mim, porque a minha experiência é restrita a trabalhar com o Henrique, no caso do Henrique. Não teve? Não, não, eu desconfio que ninguém, sabe, assim, de... Não, eu acho que sim, eu só estou perguntando, eu estou tirando a frente. Muito franco e muito... Olha, minha experiência é que é um debate cordial, eu já tive em posições que foram derrotadas, no comitê, em posições que foram vencedoras no comitê, mas isso daí não me impediu de sair para almoçar ou jantar com a pessoa que estava do outro lado, nem deixar, e nem voltar para a reunião seguinte do Copom, né, e continuar a conversa, enfim, é uma questão de ser adulto. Eu ia falar isso, não seria adulto, né? Não, não, agora vou aqui, não falo mais nada porque eu estava na minoria. Não, não é assim. Agora, a questão do pito, né? Veja, o Banco Central sempre se manifesta sobre temas que podem afetar a inflação. Eu tive a oportunidade, quem quiser olhar ali na minha conta do Twitter, né, de responder à deputada Glaze Hoffmann, né, que ela falou que o Banco Central nunca deu um pio com as estripulias fiscais do Bolsonaro. E eu fui lá e levantei. De outubro de 2020, não, também fui voltar tudo, né, mas eu peguei de outubro de 2021. Foi mais ou menos quando se aprovou a PEC dos precatórios, que foi já um negócio meio chute na canela, né, até o final de 2022, o que inclui, entre outras coisas, a PEC kamikaze, né, o Banco Central sempre se manifestou no que diz respeito a contas públicas. Em particular, quando ele, em alguns momentos mais agudos, foi ali em torno da aprovação da PEC dos precatórios, em torno da aprovação da PEC kamikaze, falou com todas as letras, olha, esse tem uma ameaça ao regime fiscal, essa ameaça ao regime fiscal, às vezes ela está, como regra, incorporada no balanço de riscos, em alguns casos o balanço de riscos se torna assimétrico, o balanço de risco assimétrico, quer dizer, olha, eu estou vendo essa questão fiscal como um risco de puxar a inflação para cima, além das minhas projeções, e eu vou tomar decisão com base nisso, né, então, eu vou considerar isso, talvez eu precise subir mais a taxa de juros do que eu subiria, porque o fiscal está piorando, dentro do... Vai ter que estar por excesso de zelo, né. Tem uma frase nessa última data, que eu acho que... Não é que ela seja nenhuma revolução teórica, nem nada, mas ela coloca... A política monetária, a política residual para entregar a inflação na meta, né, você vai fazer política monetária levando em conta o que está acontecendo com o câmbio, o que está acontecendo com a política fiscal, uma série de coisas, tudo isso aqui dado, quem vai trazer a inflação para a meta é a política monetária. Então, se você fizer mais de política fiscal, quer dizer, se você tiver uma expansão fiscal que pressione demanda, pressione inflação, vamos falar de outros canais por aí, a política fiscal vai se adequar a isso, nesse sentido, ela é residual, ela vai reagir a esse tipo de coisa. E o Banco Central, ao fazer, ele está explicando o porquê. E não é, assim, não é pita em ninguém, se alguém está achando que está levando pita é porque acha que fez alguma coisa errada. No caso, até fez. Mas o que o Banco Central está dizendo é o seguinte, olha, esta trajetória fiscal tem impacto sobre a inflação, eu vou levar isso aqui em consideração. Eu tenho uma meta de inflação para entregar. Você colocou, se você der um impulso, uma expansão fiscal na economia, um impulso fiscal, tudo mais constante, você vai trazer a inflação para cima. Trazendo a inflação para cima, eu tenho que ter uma reação de política monetária. A reação, no caso do Banco Central, é falar, eu vou manter a taxa de juros mais tempo. Eu não falo em subir a taxa de juros. O Banco Central enxerga a manutenção por um período mais extenso da taxa selic no atual patamar como algo equivalente a uma elevação da taxa selic. Tem a ver, basicamente, com o fato de que a taxa selic influencia a taxa de um ano, e a taxa de um ano é a mais relevante para influenciar a demanda, mas, enfim, é uma coisa mais técnica. Mas, basicamente, a reação do Banco Central, que foi um aperto de política monetária, não foi o aperto no sentido de subir a selic, mas de avisar que eu vou ter que segurá-la por mais tempo, é, basicamente, uma reação ao fato de que você tem uma política fiscal mais expansionista. Mais expansionista de um lado, você precisa ser mais contracionista do outro. Pisou mais fundo no acelerador fiscal, vamos ter que pisar mais fundo no freio monetário. pisou, tirou o pé do acelerador fiscal, a gente vai tirar o pé do freio monetário. E a combinação desses dois é que vai levar a uma convergência, ou espera-se, vai levar a uma convergência da inflação para a meta. E lembrando que o Banco Central não está brigando para trazer inflação para a meta esse ano. Se ele fosse trazer inflação para a meta esse ano, ele ia ter que fazer um Deus nos acuda do ponto de vista de política monetária. Ele está estendendo, mais uma vez, o período de convergência ali para setembro, dezembro de 2024. Então, período bastante extenso, exatamente para não provocar, não dar uma freada muito forte na economia, mas a ideia é que você vá freando e vai fazendo com que a economia desacelere ao longo do caminho, e com isso você consiga trazer inflação de volta para a meta. Essa é a dinâmica da crise. E aí Obrigado.